Desde o Brasil, do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, bem-vindos a mais uma nova... Aventura Missioneira! No dia 23 de julho, celebramos o sexto aniversário da Consagração do Instituto ao Sagrado Coração de Jesus, consagração que nos invitou a abandonar nossas seguridades humanas para nos confiá-nos de Ele e, seguindo seu exemplo, fazer de nós mesmos um don de amor sem reservas. Agradecemos ao Sagrado Coração de Jesus por tantos bienes recebidos em vocações e em novas obras, por o don da perseverança de nossos religiosos e também por o fato de que nos tenha feito depositados dos bienes prometidos aos institutos que dão culto especial ao coração de Cristo, a saber, a incomparable graça de conservar o fervor primitivo do Instituto, a concepção dos fins do Instituto e a união e solidez de caridade entre os membros. Em Grécia, providencialmente, nossos missionários estão a cargo do Santuário do Sagrado Coração em Tínos. Este ano puderam fazer toda uma novena com as famílias, pedindo por as vocações. Durante o trídeo, se pôde realizar a exposição do Santíssimo Sacramento para assim ter as 40 horas de adoração, participando incluso os filhos do oratório, fazendo uma breve meditação guiada. No dia propriamente da Solemnidade, se celebraram várias missas durante o dia e se ofereceram homenagens e ofrendas florais diante da preciosa imagem do Sagrado Coração, feita em mármol por um artista de tínos. Em Filipinas, já é tradição que para esta Solemnidade, o Grupo das Vozes do Verbo organiza uma noite heroica, é a dizer, de adoração ao Santíssimo Sacramento. Começaram na tarde com a Santa Misa em honor do Sagrado Coração, seguida da adoração, e durante toda a noite se foram intercalando momentos de oração com momentos de recreação e charlas formativas sobre temas eucarísticos. Eles tiveram, além da possibilidade de confessar-se e aprender a rezar a liturgia das horas. O sábado por a manhã, terminaram com a Santa Misa em honor ao Imaculado Coração de Maria, durante a qual também renovaram a consagração aos Sagrados Corazões. No sul da Alemanha, no Santuário Maria Hilf, puderam realizar uma jornada de jovens, fazendo, como dizia São João Paulo II, uma invitação a preparar-se na Escola do Coração de Cristo para afrontar com confiança os compromissos que os esperam no transcurso da vida. Tras a celebração da Santa Misa e a procissão, tiveram todo um dia de charlas, jogos, música e, inclusive, de vagas. Tras a celebração, ria, Ah, uh, laide, um, a ver um, a ver, é que eu estou filmando. On a 16th of July, Saint Simon Stock, then superior de Carmelites, was in deep prayer, praying for his religious impersecution, when Our Lady appeared to him with the habit of the Carmelite order and handed him the scapular, promising her help to all who wore it. making the great promise that he who dies wearing this scapular will not suffer the eternal fire. And almost 800 years later, the devotion and maternal protection of Our Lady continues to spread throughout the world. It is a worthy way to celebrate Our Lady of Mount Carmel on this day with impositions of the scapular. As was seen in the Minor Seminary in Peru, where the Seminarians made their consecration to Mary, as well as the Votuz Verbi group in St. Veronica Parish in Philadelphia in the United States, in Cavarovs, Russia, and finally in Tenerife, in the Monastery of Our Lady of Good Health, where 60 people received the scapular of Our Lady. Dear religious family, here at the monastery of the monastery, we have been prepared to receive the scapulario. More than 60 people have been able to receive the scapulario. So, thank you to everyone, a big salute. ¡Que viva la Virgen del Carmel! ¡Viva! On this day, in the Our Lady of Abona Parish in Tenerife and in Ibiza, the image of Our Lady of Mount Carmel, who is the patroness of sailors, was taken in procession to the seashore, where they lit fireworks in her honor. This year, our sisters were able to participate for the first time in the celebrations of the Immaculate Heart of Mary Parish, where they made a procession in the sea, with the images of Our Lady, St. Thomas, and the Sacred Heart of Jesus. The procession began at the small chapel of St. John, near the beach, until they reached the boats where the procession continued in the water. And all of Chile has celebrated the Queen of the Nation, for Our Lady of Mount Carmel is the patroness of the country. There, the novices were able to make a procession in her honor. Our constitutions affirm that the Oratory continues to be very current, according to the spirit of St. Philip Neri and St. John Bosco. Since the 19th century, the first Oratory of Don Bosco, in Valdoco, Turin, Italy, was for the young people, Casa, who welcome and hospice. Paróquia, which transmits the gospel, Escola, accessible to whom in other places find difficulties, and Pátio, where they share joy and friendship. In the same city of Don Bosco, our missionaries are in charge of two paróquias, Maria Madre de La Chiesa and the Paróquia Beato Pier Giorgio Frassati. And as memories of the heritage of the saints, they were able to organize, for three weeks, a special oratory of summer. A inauguração foi na Paróquia Maria Madre de La Chiesa, com a presença do Bispo Emérito Monsenhor Enocilia, que, além do mais, entronizou e abençoou a imagem de Maria Auxiliadora. Algumas semanas depois, iniciaram as atividades, que eram muito variadas, como dizia o próprio Dom Bosco, o fim do oratório festivo é entreter a juventude nos dias festivos com agradáveis diversões, depois de ter assistido as sagradas funções da igreja. Eles tiveram a oportunidade de peregrinar aos lugares de São João Bosco, em sua casa natal, onde ele viveu e, aos nove anos, teve seu primeiro sonho, que o conduziu ao sacerdócio, a Basílica de Dom Bosco e também a Basílica de Maria Auxiliadora, venerando aos santos sepultados ali, Dom Bosco, Santa Maria Mazzarello e São Domingo Sávio, tendo a graça ainda de brincar no mesmo pátio onde os santos estiveram e quando deram início a essa grande obra apostólica. E viva a Madonna! E viva Dom Bosco! O missionário, como diz Paulo Manas, é primariamente um homem de fé. Ele é nascido de fé, vive de fé, trabalha para ela felizmente e sofre com prazer. Como instrumento, ele deve receber de Deus a graça que ele precisa para sua ministra. sem que ele não pode fazer nada para a salvação da sua alma e dos que ele foi para evangelizar. Por a graça de Deus, os paises e seminários em Peru levam a missão popular em Cabana Conde. Começando o dia com a Rosaria de Don, propera missão popular, com a Rosaria de Don. Vamos lá para a Rosaria de Don. Vamos lá para a Rosaria de Don. Vamos lá para a Rosaria de Don. Hace un rato dejé a Rosaria de Don. Las senitas allá arriba, para a Rosaria de Don. A una zona de chacras, también. Que es por allá arriba. Y ahora les quería mostrar, más o menos, lo que abarcaría nuestra parroquia de acá en Cabana Conde. A parroquia está lá, nesse poelho. E aqui há diferentes poelhos. Um ali abaixo, outro ali arriba. Ali, aqui, um ali abaixo. Depois aqui há outros poelhos. E ali arriba de todo, há outro poelho também. E aí se segue apenas caminhando, ali há outro poelho. Aí. Por isso pertenece a nossa parroquia. E nos parece aqui. Está cuidando de nós. Nós, uma hora da semana, nos vemos no que seja. E graças a Deus. E seeking to use all the means possible to invite the people to participate in the mission, they even extended their invitation through the radio. They even extended their invitation through the radio. Nosso missionários em Tierra Santa tiveram a grace de poder participar de la Santa Misa na Basílica de la Anunciación, em Nazaret, presidida por el Padre Jason Horquera, pedindo de maneira especial por nuestra familia religiosa no lugar onde o verbo se hizo carne. No dia 14 de julio, a irmã Maria Paroussia Clemens, estadunidense, atualmente misionera em Itália, ha defendido sua tesis doctoral ante o Centro de Estudos Medievales da Universidade de Toronto, Canadá, com o título Os ritos litúrgicos de as profesiones monásticas e a consagração de vírgenes de as mulheres monásticas da edad media central. Viva a Virgen! 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 Legenda Adriana Zanotto